Putz. Cite três pilotos que foram campeões da divisão de acesso. Campeões? Três pilotos? Ah, isso é fácil. Deixa eu pensar agora, deixa eu pensar bem, né? Acho que o... Divisão de acesso. Felipe Batista. Felipe Batista. O Zezinho, ano passado. Pietro Rimbano. Zezinho Mugiati. Gabriel Robi. Zezinho Mugiati. Ah, o Pietro Rimbano, que foi meu companheiro de equipe. Gabriel Casagrande. Se eu não me engano, Felipe Fraga, eu acho. Cacabueno. Nono Figueiredo, das antigas. Vamos voltar um pouquinho pra trás. Thiago Marques. Cacabueno e Guilherme Salas. Guilherme Salas. Salas? Não, Guilherme Salas, acho que foi. Posso mudar? Pode? Tem. O Zezinho. Muito. Ah, dá pra citar muito mais. Quem mais? Gabriel Robi. Não foi? Foi vice dessa equipe aqui? É, mas ele é campeão. É só o único nome que eu lembro. Ah. Felipe Batista. E o Fraga. Galhete ou Galhete? Não sei. Márcio Campos. Ah, Rafinha Reis. Ah não, gente, eu acho que eu fui mal. Jó. Tchau. 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 Tchau.